oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou o cigano Igor o nosso tema de hoje é uma pessoa tentou jogar com você e olha como ele ou ela ficou vou revelar pra vocês as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que é uma leitura generalizada intuitiva pode combinar ou não com você tá então adapte a sua situação quero lembrar vocês também da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp você já sabe é o 21 98 655 67 76 resposta é dada no mesmo dia de segunda a sábado de nove às 17 no sábado na verdade é até às 14 horas tá quem está gostando do canal coloque aí na descrição três vezes o número 7 e a palavra ativar a energia da mesa hoje é a energia da pombogira cigana quem gosta da pombogira cigana coloque nos comentários tá quero mandar logo meus amigos de portugal francia venezuela pessoal do do paraguai participando bastante também gratidão a todos vocês tá bom vamos ver quem essa pessoa que tentou jogar com você e realmente as coisas não saíram do jeito que ele ou ela queria opção número 1 ao cristal verde opção número 2 ao cristal da cor rosa opção número 3 pessoal é o cristal da cor amarela tá adapte a sua realidade é uma leitura generalizada eu tenho que avisar porque por incrível que pareça ainda tem gente que reclama vamos pra você que escolheu o cristal da cor verde uma pessoa tentou jogar com você vamos ver como ele ou ela está hoje compartilha esse vídeo deixa o seu like é muito importante ative a notificação para que você receba sempre em primeira mão os nossos vídeos tá bom pra você que escolheu o cristal verde eu vou ler primeiro pra você que já foi casada ou casado já teve relacionamento sério já morou com essa pessoa já foi noiva ou noiva adapte a sua realidade bom essa pessoa que tentou jogar com você hoje é uma pessoa que está com ferida no coração é um ser humano hoje que tenta equilibrar a vida porque depois desse afastamento dessa suposta separação de vocês essa pessoa realmente caiu na real que a vida dele ou dela não vai pra frente longe de você provavelmente essa pessoa te sacaneou de alguma forma e hoje essa pessoa colhe isso tá essa pessoa passa por um projeto de cobrança a espiritualidade realmente cobrando essa pessoa por alguma coisa que ele ou ela pode ter feito a você esse ser humano entende que você foi e é uma pessoa especial na vida dele e por ele não ter ele ou ela tá gente não tem agir de uma forma digna com você está sendo cobrado tá essa pessoa tem total consciência disso vejo que no curto prazo de tempo esse ser humano vai querer se movimentar com a expectativa de resoluções o que seria isso essa pessoa acredita que se se mexer pode ser que ele ou ela consiga alcançar o objetivo e qual seria esse objetivo igual tentar uma aproximação para que para que essas cobranças não sejam tão grande mais na vida desse ser humano porque essa pessoa hoje realmente está sendo muito cobrada a gente ou cobrada isso faz com que essa pessoa tenha os caminhos fechados fechados é assim que essa pessoa está nesse momento os caminhos estão fechados por alguma coisa que fez a você e essa pessoa entende que para abrir os caminhos dele ou dela tem que vir até você reconhecer os erros pedindo desculpa pedindo realmente aí uma clemência para que a espiritualidade pare de cobrar essa pessoa tá é aquele velho de oitado pessoal o normal é esse você quando faz de uma certa forma você sempre vai ser cobrado ou cobrada tá para a espiritualidade nada passa em branco quero que você entenda isso tá bom à medida que a pessoa faz você pode esperar que de uma certa forma o castigo vem tá não que você possa estar feliz com o que aconteceu com esse ser humano mas a cobrança chegou para ele ou para ela e essa pessoa agora depois de ficar sofrendo tá vai se movimentar mas não só porque sabe que errou tá essa pessoa também tem sentimento por você mas é claro que a cobrança é maior por algo que essa pessoa te fez tá bom próxima etapa dessa situação essa pessoa se movimentando tendo uma conversa com você buscando uma orientação para tentar trazer uma resolução como eu falei a pessoa vem até você disposto ou disposta a conversar para ter bons resultados tá então você pode aguardar que essa pessoa vai se mexer independente do tempo que você possa estar longe desse ser humano essa pessoa se movimentar a porque quer a resolução dos seus obstáculos e dos seus problemas tá bom uma pessoa que sente a sua falta ainda tem dúvidas se você ainda tem sentimento por ele ou por isso vai se mexer e eu vejo a resolução chegando pra vocês nesse período curta de tempo que eu acabei de falar pra vocês aqui pode ter certeza que é um grande reviravolta vai acontecer nessa situação aonde essa pessoa vai demonstrar vontade de estar ao seu lado reais tá não é apenas por resolução do problema dele ou dela mas fato é que essa novidade vai chegar pra você eu vejo uma estrutura acontecendo pra vocês após essa pessoa se abrir pra você se a pessoa pode estar com alguém sim pode estar com alguém pode estar casado ou casada não vive uma boa situação irá se mexer para trazer essa resolução tá é uma pessoa que no fundo é uma pessoa boa só fez mal maus escolhas escolheu errado no momento que deveria tomar uma matriz de digna acabou errando tá mas vem se desculpar e vem querendo realmente trabalhar duro para superar esses obstáculos que hoje pode estar afastando vocês vejo esse ser humano aqui acreditando ainda na esperança de ter um desejo realizado que seria até voltar pra você tá nossa pessoa não tem essa vontade mas a real movimentação é pra voltar a falar com você para corrigir a vida dele ou dela mas que tem amor ainda existe tá bom a pessoa tentou jogar com você não deu certo ok agora pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa essa pessoa vinha é se achando um pouco demais pra você ou estava jogando pra poder valorizar a situação não deu certo tá você não é descaminho de engana atenção de ninguém isso eu tô olhando pra quem não teve nada com essa pessoa nunca foi nada sério aqui fala que essa pessoa tentou se posicionar de uma maneira aonde é queria te diminuir queria se achava mais que você não deu certo porque você também pouco esquentou para essa pessoa com isso você tirou essa pessoa da zona de conforto pra quem era um triângulo amoroso essa pessoa triângulo com a teto quinteto da sua situação essa pessoa vai se mexer pelo simples fato de você não ter nem dado nenhuma idéia pra ele ou pra ela tá se a pessoa achou que você fosse ficar atrás implorando como você não fez isso essa pessoa agora volta e vente da atenção que você merece pra quem não é triângulo com a teto esquece isso então a pessoa não tava te valorizando porque tinha outras opções mas pelo fato de você não me ligar a atenção dele ou dela a pessoa vai voltar agora demonstrando que quer você investir na relação de vocês pode ser aquele amigo que você tinha aquela amiga que você já conhecia mas nunca teve nada sério ou até mesmo alguém estava conhecendo uma grande virada acontecendo nessa situação vocês iniciando o relacionamento sim tá vocês ficando juntos colhendo aí frutos maravilhosos eliminando as dúvidas essa pessoa fazendo uma escolha de ter alguma coisa mais com você eu vejo aqui na carta sete de ouros essa pessoa se dedicando a você querendo esse relacionamento e com isso a vitória chegando por quê porque essa pessoa vem atrás de você e valoriza você coisa que tentou fazer ao contrário achou que você ficar atrás dele ou dela se deu mal e agora vai ficar no seu ritmo porque assim tem que ser tá tem que ficar no seu ritmo para ambos e cedendo não só tudo que beneficia só um lado nunca vai dar certo tá bom é o que a pombogira cigana manda te dizer vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa vamos ver eu sou cigano higo compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa que tentou jogar com você e se deu mal letra a letra t a letra d a letra d a letra w se a letra não combinar não tem problema não quer dizer que não seja pra você quarta letra temos o u quinta letra a letra z do nome sobrenome do apelido sexta e última letra o j pessoal a a pessoa tentou jogar com você não deu certo né você não é de vendingar a atenção de ninguém coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa energia da pomboseira cigana na sua vida quer uma consulta com a sua energia está em promoção tá só chamar no whatsapp 21 98 655 67 76 você quer participar das cinco perguntinhas o celular é o mesmo whatsapp é o mesmo resposta dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado tá resposta essa via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo ok bom fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa eu sou cigano hígado cristal da cor rosa uma pessoa tentou jogar com você e se deu mal vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa ok e compartilhe esse vídeo se inscreva em nosso canal deixe o seu like é uma forma que você ajuda o canal crescer e com isso todo mundo é beneficiado ou beneficiada tá bom bom pra você do cristal rosa coloque três vezes no número 7 a palavra ativar ativa energia da pomboseira cigana na sua vida vou ler pra quem já teve relacionamento com essa a pessoa 10 de ouro você tinha uma família ou tinha uma relação de família do nada esse ser humano simplesmente virou as costas tá acabou relacionamento de vocês aqui é claro que há um grande arrependimento por parte dessa pessoa aqui tá esse ser humano agiu de uma forma não que não foi legal se arrepende tá tentou jogar com você não te valorizou também foi uma pessoa que fez escolhas erradas levou o relacionamento ao final era uma pessoa que tudo tinha que ser do jeito dele ou do jeito dela tá a pessoa achava que estava sempre certa ou certo então seguiu o caminho dele o caminho dela longe de você ou melhor tentou seguir tá não deu certo você vai ter uma vitória parcial é que a pomboseira cigana manda te dizer o que seria uma vitória parcial algo que você falava pra esse ser humano algumas coisas que vocês conversavam você vai estar com a razão essa pessoa vai se comunicar com você e vai falar olha você estava certo como disse isso e isso fato e essa pessoa vem até você demonstrando sim você estava certa demonstrando que você tinha razão determinadas coisas e vem uma conversa paralela sobre essa questão o que seria uma conversa paralela fora isso essa pessoa vai usar esse argumento para poder te procurar mas fora isso esse ser humano vem também com o objetivo de querer alguma coisa com você tá por quê porque esse ser humano aqui querendo ou não não conseguiu te esquecer tá por mais que não demonstre essa pessoa ainda tem uma ligação fortíssima com você tá e essa pessoa sabe que você faz falta tá então num curto prazo de tempo essa situação você vai ter aí é informações que esse ser humano é ainda está ligado a você porque essa pessoa vai utilizar de amizades em comum para que você tenha é a informação que esse ser humano ainda tem sentimentos por você alguma forma essa pessoa vai utilizar para demonstrar ainda que está ligado a você então num curto prazo de tempo você vai ter notícias dessa pessoa tá aonde você vai saber que esse ser humano ainda tem sentimentos por você e que está arrependido arrependida também e vai comentar que só depende de você para que ele resgate ou ela resgate esse relacionamento então vejo aí amigos em comum tá usando aí é artifícios para poder tentar unificar vocês novamente essa pessoa já planeja agir eu vejo esse ser humano vibrando uma energia boa para poder voltar até você muito porque essa pessoa se arrependeu de ter tentado jogar com você ou seja haverá aí o reviravolta esse ser humano vai se mexer porque sabe que fez errado e hoje sabe que sente a sua falta ainda o quadro de espadas fala que essa pessoa vinha fugindo de envolvimento com você vinha tentando não demonstrar que estava sentindo a sua falta já se arrepende não consegue manter isso que ele ou ela vinha tentando fazer e você vai ter essa total informação num curto prazo de tempo o seis de espadas fala que essa pessoa aqui hoje é um ser humano que mesmo distante mesmo afastado ou afastada de você vibra uma energia que prende você a ele tá ou você a ela então feito isso e com esse entendimento essa pessoa vai tentar te seduzir vai tentar se movimentar buscando a resolução para que vocês possam ficar juntos tá levando a vida de forma errada longe de você e por isso vai se movimentar tá então você pode esperar que haverá uma conversa entre vocês com a ideia a ideia de vocês se acertar em vai ser uma conversa verdadeira que vem até você através dessa pessoa para que vocês possam sim tentar se entender essa pessoa nutre aqui uma vontade muito forte de uma resolução com você tá e você vai ficar sabendo disso é o que a pombogira cigana manda te dizer pra você que já teve relacionamento sério pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério essa pessoa tem sim um desejo de ter um relacionamento com você só que é um ser humano que escuta muitos familiares tá é uma pessoa que a família é muito importante pra ele ou pra ela então num período de momento que essa pessoa iria investir em você ou iria ficar com você essa pessoa deu ouvido a algum familiar dele ou algum familiar seu tá pra quem conhece logicamente né tem que falar assim senão tem gente ai mas não conhece ninguém na minha família é pra quem conhece então essa pessoa teve uma interferência familiar por isso que vocês não ficaram juntos naquele atual momento essa pessoa tentou jogar com você sim se valorizando mais do que deveria mas você vai ter a consciência que essa pessoa quer ficar com você essa pessoa vai investir em você agora num curto prazo de tempo já planeja isso uma pessoa que vinha fugindo de envolvimento mas agora vai arriscar a vivenciar esse relacionamento acreditando muito ai que você também vai desejar vai aceitar essa reparação que ele ou ela vai trazer pra você que essa pessoa vem no intuito de te pedir desculpa no intuito de se acertar com você e vejo isso acontecendo tá vejo vocês conseguindo sim se entender após um pedido de desculpa um pedido ai de de perdão até eu vejo ai essa pessoa investindo em você porque essa pessoa tem medo de perder essa oportunidade e você realmente dar oportunidade pra outra pessoa tá haverá uma conversa onde vocês vão tentar encaixar ai as ideias para que vocês possam iniciar o relacionamento ou voltar a a ficar pra quem já vinha ficando com essa pessoa essa pessoa vai voltar a tentar ficar com você tá vou revelar as seis letras do nome do sobrenome ou do apelido desse ser humano eu sou o cigano Igor tá pessoal cristal da cor rosa vamos ver aqui as seis letrinhas do nome sobrenome do apelido dessa pessoa não combinou com você não quer dizer que a se a letra não combinar não quer dizer que a tiragem não seja pra você letra A letra H a letra K do nome e sobrenome do apelido a letra S a letra I e a última letrinha de hoje a letra B do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que tentou jogar com você e se deu mal salva a espiritualidade quem ama a espiritualidade coloca nos comentários ai participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp você já sabe 21 98 655 6776 a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda nove horas dezessete horas de segunda a sábado tá sendo que sábado na verdade é só até as quatorze resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp tá bom fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais não espere perder o seu amor pra depois tentar trazer senão realmente já era tem gente que primeiro espera perder pra depois correr atrás aí fica tudo mais difícil sempre né bom cristal da cor amarela coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia da pombogira cigana na sua vida o tema é ele ou ela tentou jogar com você e se deu mal vou revelar também as iniciais do nome do sobrenome do apelido pra você que escolheu o cristalzinho da cor amarela vou ler pra quem já foi casado ou casada já morou junto já teve relacionamento sério com essa pessoa tá preste atenção vamos lá preste atenção começamos com a dama de paus a dama de paus fala o seguinte essa pessoa tá é uma pessoa que quer uma mudança inesperada nessa situação essa pessoa quer se comunicar com você é um ser humano que ainda tem uma atração forte tá em relação a você existe uma paixão existe um desejo de estar com você essa pessoa gostaria de ter uma oportunidade para poder agarrar e fazer tudo diferente essa pessoa tem a consciência sim que fez algumas coisas erradas tá então essa pessoa é um ser humano que tem sim essa noção que fez as coisas erradas e gostaria sim de ter uma oportunidade para poder mudar essa história essa pessoa vibra essa energia de mudança é um ser humano que quando agiu de uma certa forma com você não agiu na total maldade tá pessoal essa pessoa agiu sim de uma certa forma e hoje se arrepende essa pessoa vê em você realmente uma grande oportunidade do amor por isso que esse ser humano ainda para a maioria das energias ainda irá correr atrás de você o porquê porque entende que você é uma pessoa que ele ou ela pode ter um relacionamento verdadeiro um relacionamento amoroso com o amor tá então essa pessoa ainda ainda vai lutar por você tá por que isso porque essa pessoa acredita na possibilidade do acerto entre vocês tá então num curto prazo de tempo pra maioria de vocês que estão vendo esse vídeo esse ser humano vai demonstrar a intenção de corrigir tá o mal entendido ou até mesmo um vacilo real que cometeu com você por que essa pessoa acredita ainda no amor de vocês ah Igor mas já faz tanto tempo ele foi embora aquela velha história que todo mundo fala sempre naquela época ou naquele momento que essa pessoa foi embora você não era tão espiritualizada como é hoje por que a maioria das pessoas só procura espiritualidade quando perde ou quando precisa hoje por você estar espiritualizada por você estar vibrando uma energia diferente esse ser humano vai demonstrar por você amor vontade as coisas estão acontecendo na sua vida porque a espiritualidade agora está do seu lado então como eu estou falando pra você você vai vivenciar esse momento aonde a pessoa que você deseja vai querer uma grande virada pra situação de vocês e vem atrás de vocês com o objetivo de se acertar com você essa pessoa vai buscar esse objetivo por que carrega um arrependimento carrega uma energia de resolução por mais que você não acredite esse ser humano vai te dar sinais que quer resolver isso por que essa pessoa tentou jogar com você se afastou achando que você ia ficar atrás dele ou atrás dela essa pessoa virou as costas sentindo amor essa pessoa tem sentimento por você agindo de forma errada mas tem sentimento o nove de ouros fala que essa pessoa acredita que o momento é favorável pra vocês se acertarem por isso vai buscar isso agora vai se comunicar com você vai te procurar vai demonstrar ciúme vai demonstrar que tem sentimento buscando esse acerto o cinco de ouros fala que essa pessoa não vive bem está triste com essa situação toda com esse afastamento vai querer resolver isso claro pra quem acredita quem não acredita continua na mesma vem aí uma clareza pra você vem aí o momento que essa pessoa vai te procurar pra abrir os caminhos dele abrir os caminhos delas em relação a você tentou jogar com você não se deu bem tá por isso volta foi o que a pombogira cigana manda dizer pra vocês aqui do cristal amarelo pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério essa pessoa aqui tem paixão tem desejo por você naquele momento essa pessoa não quis arriscar por você achou que você ia ficar ali à disposição entendeu tentou fazer esse joguinho tentou usar de artimanhas não se deu bem agora vai vir correndo atrás de você querendo investir nesse relacionamento querendo você ainda por que? acredita que você é uma pessoa diferenciada tá então um romance de você com você essa pessoa vai querer e vem demonstrando isso agora tá momentos favoráveis a pessoa acredita que se vier atrás de você vai ter êxito então esse ser humano vai colocar os planos em prática pra vir até você vem aí movido pelo desejo vem querendo aí te falar que naquele momento não 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 quis investir porque estava vivendo problemas aquelas coisas aquela balela toda né mas vai demonstrar vontade vai vai falar pra você que não estava tão bem de cabeça pra poder equilibrar as coisas e investir em você muito muito porque essa pessoa acredita bastante ainda tá que vocês podem viver o relacionamento tá essa pessoa vai levantar uns obstáculos vai falar que passou por problemas vai se justificar para poder tentar dar continuidade aí ao relacionamento de vocês a ter um relacionamento com vocês aí vem novidade na sua vida amorosa que a pomogira cigana manda te dizer vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá não esquece de compartilhar o vídeo de se inscrever no canal e deixar o seu like com isso você ajuda o nosso crescimento tá bom participe da nossa promoção do responda as 5 perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp você já sabe 21 98 655 6776 todos os jogos em promoções todos os trabalhos em promoções a partir de hoje primeira letra a letra n segunda letra a letra o terceira letra a letra qu quarta letra a letra r do nome e sobrenome do apelido quinta letra temos um f sexta e última letra a letra l presta atenção seja positivo seja positiva que seus caminhos vão abrir ou eu mudo de nome um beijo a todos do cigano Igor salve toda a espiritualidade salve pai oxalá salve a zambi salve meu deus beijo salve Obrigado.